É hora de andar aqui no Feminíssima e pela cor marca texto. Vocês veem que já vem tendência antecipada pra ir, não é? Essa cor vai bombar, não é, Ana? Vai estourar de novo, o neon tá sempre em alta, mas agora vai ser surreal. Não, e principalmente nessa tonalidade, não é? Porque o neon tem várias tonalidades. Essa tonalidade tá vindo com tudo. A Ana trouxe uma proposta, vamos mostrar, Ana. Uma proposta mais esportiva da cor, tá? Na camiseta, que é uma de chante, que tem o comprimento ideal. Ela é toda pensada pra ela vestir a mulher de novo para o ideal, não é? Isso, ela é uma modelagem mais compridinha, que a gente chama de long line. Que é muito difícil de encontrar no mercado. É difícil, não é? E a gente quer muito, né? A gente busca o compridinho, até porque pode dobrar, se for o caso, Botar por dentro, né? Por baixo da calça. E é bem complicado, né? Não, e hoje a gente diz, gente, que tu não compra uma roupa pra usar só pra uma situação. Aqui, no caso, a Ana tá com uma roupa mais esportiva. Mas, com certeza, eu vou usar a minha com uma calça de alfaiataria, que eu acho que fica super bacana, até com uma saia, eu acho que fica legal, essas saias rodadas, que estão se usando, eu acho que fica super feminino. Ficou uma becadinha. Essa brincadeira que fica valendo, não é, Ana? É isso. Assim, ó, gente, o João, levante o João, porque Andê também faz pra crianças, tá? Também tem a linha infantil, com manca comprida, manca curta e as calças de moletom, que vão sair no adulto também, não é? Lembrando pra vocês que a Andê é preço de fábrica, gente, é direto de fábrica, não tem atravessador, né, Ana? Então, pra quem quiser comprar, é só chamar no WhatsApp, ou então no Instagram, que a Andê entrega, mas também tem o showroom, né, Ana, o showroom, né, que vocês atendem lá no showroom, não é? Sim. Recebem o showroom. Sim, na torre comercial do Shopping Lidói, a sala 400. Daí só combina o horário com vocês, que é o ideal, né, Ana? Ana, e pra quem quiser aproveitar ainda, inverno, o que que temos lá? Temos casaco TED, preto, celeste e o rosa Barbie, temos também os térmicos, aqueles com zíper, pijamas, a blusa térmica pink, conjunto de moletim, enfim, todas aquelas peças que a gente mostra pra vocês aqui durante a semana, semana que eu tenho mais amigo.